Bom rapaziada, nesse vídeo aqui vou estar trazendo para vocês o desbloqueio de conta Google do A232 Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, vamos lá para esse método aqui Que não vamos precisar do Allianz Shield, não vamos precisar de computador Nem vamos precisar de conta Samsung, galera, está muito tranquilo esse método Era um pouco chato, mas a gente resolveu dar uma ajustada aí para deixar um pouco mais fácil para vocês Certo? Então segue o vídeo aí, espero ajudar vocês muito aqui, espero muito que esse vídeo ajude bastante pessoas E vamos nessa, galera, formata o seu aparelho, conecta no Wi-Fi Antes de começar qualquer método, principalmente esse nosso aqui, formata o seu aparelho e conecta no Wi-Fi Não tem problema se for rede do chip, valeu? Está pedindo uma tiga senha ou a conta Google Então vamos nessa, pessoal, o aparelho está bloqueado aqui na conta Google Cheguei até aqui para mostrar para vocês, não avança Então vamos nessa Pessoal, nessa tela inicial aqui, a gente vai fazer o seguinte Esse método é sem computador, certo? Vamos pressionar o volume para cima e botão Power, vamos dar um clique Como se fosse tirar um print, valeu? Clica em Usar, novamente a mesma coisa Você vai clicar agora, ele abriu o TalkBack, você vai fazer um L ao contrário Dá dois cliques aqui, agora você vai selecionar isso aqui e vai dar dois cliques Quando você dá dois cliques, você vai falar Google Assistente, valeu? Google Assistente Clica no tecladozinho, dá dois cliques Pausa o TalkBack agora Galera, se o senhor não abriu o Google Assistente, não reconheceu o comando de voz Formata e tenta novamente Acredito que seja algum bug Eu nunca tive problema com o TalkBack Desbloqueio o telefone todos os dias Funcionou toda essa caixa do TalkBack, todos funcionaram Então se o senhor não funcionar, tenta formatar e tentar novamente Porque provavelmente vai funcionar Você vai pesquisar por YouTube aqui YouTube, você vai clicar em Enviar aqui embaixo Deixa eu focar melhor aqui Agora você vem nesse bonequinho Aqui em cima no canto Nesse bonequinho Configurações Você vai em Sobre e agora Política de serviço do YouTube Beleza, pessoal Aceita e continua aqui, você clica em Não E rapaziada, agora a gente vai pesquisar aqui por Emerson FRP e Tools Já apareceu aqui pra mim FRP e Tools Se o seu não aparecer, velho É... Pesquisa completo Isso aqui Pesquisa completo Ah... e entra nesse primeiro aqui Entrando nesse primeiro A gente vai baixar quatro aplicativos É tranquilo, rapaziada A gente poderia fazer com três aplicativos Poderia Eu acho mais prático com quatro aplicativos Já que não faz diferença nenhuma a gente baixar um aplicativo a mais Mas no final faz uma diferença É... a questão da praticidade aí Valeu? Pra quando chegar no final acabar não dando certo Então beleza, pessoal Chegou nessa tela aqui A gente vai baixar Ah... esse aplicativo aqui Deixa eu me descer um pouco Ah... Tá aqui, ó Notification Bar Notification Bar Package Disable E Launcher Ele tá uns três juntos Então vamos baixar primeiro aqui o Notification Bar Clica aqui no botão de download Fecha a... a... a propaganda E... Às vezes você precisa clicar no botão azul ali Clica em fazer download mesmo assim Às vezes aparece o botão azul aqui e você clica Ó... já deu até concluído Ele é um arquivo pequeno Já baixou Eu voltei demais Mas não tem problema Ah... Baixamos o Notification Bar Agora vamos baixar o Package Disable Cadê ele? Package Disable Tá aqui, pessoal Clico novamente no botão download também Esse aqui eu já clico no botão azul Pra que ele baixe E vamos fazer o download mesmo assim Você volta novamente pro site Volta mais um pouco Volta aqui E vamos baixar A Launcher Por que que eu optei pra deixar a Launcher Pra vocês baixar por aqui? Porque se eu deixo pra vocês baixar a Launcher Lá pelo... Pela loja da Samsung Ele ia pedir a conta da Samsung Então... Deixando pra baixar aqui, ó Launcher Deixando pra baixar ele já aqui nessa parte É mais prático Porque a gente não vai precisar de conta Samsung Então vamos nessa Baixamos os três aplicativos Pelo menos colocamos pra baixar, né? Estão completando ainda Volta um pouco E é o seguinte, rapaziada A gente vai baixar o último Baixamos o Notification Bar Package Disable E a Launcher Baixamos esses três Agora a gente vai baixar Tá vendo essa partinha aqui, ó Iconezinho amarelo? Clica nela, maluco Vamos clicar nela Ela vai abrir a loja da Samsung Mas relaxa que não vai pedir conta Samsung Clica em instalar Ele vai instalar e abrir É... A gente não vai utilizar ele agora Então se ele instalar aqui, ó Abrir automaticamente Vocês não tem problema Volta Eu não vou nem esperar abrir Mas se o seu abrir Ó, o meu acabou abrindo Volta Não vamos utilizar ele ainda Então, agora que precisa dar atenção de vocês Pessoal, é o seguinte, ó A gente vai bugar aqui Algumas coisas Mas relaxa É tranquilo Só precisa de atenção Três pontinhos Downloads Galera, não importa qual aplicativo Mas vamos no Notification Bar No Bar Setting Clica nele aqui Configurações Clica nele aqui Configurações Se o seu sair dessa aba aqui de download Você vem lá nos três pontinhos Download E faz isso novamente Galera, eu cliquei aqui no Bar Set De três, quatro, cinco vezes Mais ou menos Então vocês vão fazer mais ou menos isso Não tem nenhuma quantidade exata Então, clicamos aqui Vimos em configurações Algumas vezes Então, feito isso a primeira vez A gente volta aqui no site Desce aqui embaixo A gente vai encontrar aqui, ó O Play Protect Então vocês vão clicar em Ir para Prestem atenção Três pontinhos Play Protect E vem na engrenagem Galera, o meu está desativado Então eu vou ativar E depois desativar Se o seu já estiver ativado Só desativa Valeu? Então eu ativei Agora desativa Vamos aguardar Desativa Se o seu já estiver ativado Se o seu já estiver ativado Apenas desativa Se estiver desativado Ativa e desativa Igual eu fiz Novamente a gente volta Volta lá para o site Vamos fazer a mesma coisa Três pontinhos Downloads Mesma coisa Faz isso aqui Algumas vezes Não precisa ser muito Também eu aconselho você Fazer isso no mínimo Umas três, quatro vezes Valeu? Eu acredito que eu fiz aqui Umas quatro vezes Cinco vezes mais ou menos Então volto Faço a mesma coisa Play Protect Ir para Três pontinhos Play Protect Grenagenzinha Ativa o Play Protect Deixa ativado Então volta Ele ainda está ativando Ativou Volta mais um pouco Volta novamente lá para o site Três pontinhos Download Novamente Pessoal Então parece ser chato Mas não é Isso aqui É necessário Muito necessário Inclusive Pronto Fiz isso aqui Aplicativo e configurações Algumas vezes Então eu volto novamente Faço a mesma coisa Play Protect Três pontinhos Play Protect Você ativa Engrenagenzinha Ativa Se o seu estiver ativado Desativa Não vai fazer diferença mais Valeu? Então ativei Ótimo Ótimo Foi a última vez Que a gente vem no Play Protect Vamos aqui em Download Agora também é a última vez Que a gente vem em Download De que a gente buga ele assim Que a gente vai fazer isso aqui É a última vez Então Como vocês viram É tranquilo É só fazer essas coisinhas aqui Com paciência Isso aí dá certo Volta Vamos agora naquela pastinha Onde a gente baixou Maluco Nessa pastinha aqui Vamos em Download Está aqui os aplicativos Que a gente baixou Está os três OS 13 por último Valeu? Então vamos instalar o Bar Setting Primeiro Continuar E instalar Se a gente não fazer aquele bug De ir em Download Depois do Play Protect A gente não consegue instalar Pessoal Então é necessário fazer aquilo Não precisa abrir Na verdade não abra Concluído Package Disable Continuar Instala Não vamos abrir também Concluído O iOS 13 A gente vai abrir ele A gente vai instalar E abrir Tranquilamente Bom, então vamos abrir ele aqui Vamos em Aceitar Arrastar para o lado Dar um Start Deixa eu posicionar um pouco melhor A câmera aqui Que eu acho que está Sei lá Está muito em cima Vocês estão vendo Às vezes cortado Não percebo Mas enfim Cancela isso aqui Galera Agora essa parte aqui é fácil A gente vem no menu Configurações Está lá os dois aplicativos Que a gente instalou Vamos em Privacidades Gerenciar Permissões Mídia e Arquivo Você vem aqui nos três pontinhos Mostrar Sistema Você vai procurar por Package Disable Package Disable Pro Está ele aqui Vocês vão Não permitir Você permite gerenciar todos os arquivos Ótimo Doido Agora você volta Volta E volta Vamos lá para o menu Voltou para a tela inicial Primeiro vamos em Notification Bar Notification Bar Acessibilidade Você ativa ele Vem aqui em aplicativos instalados Notification Bar Ativa ele Apenas isso aqui Esse aplicativo Ele vai ajudar A gente Ativar e desativar A internet Quando a gente quiser Dentro do aplicativo Dentro do aplicativo Fora do aplicativo Vai ficar muito mais prático Do que você ter que sair do aplicativo Você ter que sair do Package Disable Para ir em configurações E etc Então fica muito mais fácil Pelo Notification Bar Ótimo pessoal Nessa parte aqui A gente vai desligar a internet No meu caso É o Wi-Fi Se você estiver usando Usando dados móveis Desativa os dados móveis Desconectou Vamos entrar no Package Disable Só entrem no Package Disable Com a internet desativada Então vamos em Enable Admin Ativa Continuar Aqui ele vai bugar Rapaziada Bugou Ótimo O que a gente vai fazer agora É o seguinte Não precisa sair do aplicativo Nem nada Só ativa a configuração Ou ativa a internet Por aqui mesmo Então é muito mais fácil Certo? Muito mais fácil Você tem que ter certeza Que ele está conectado Quando as setinhas estiverem acesas Igual está ali agora Então Tem certeza que a internet está passando Que está tendo Está passando a internet Então você vai clicar em Retree Ótimo Ele fechou Clica nele Vamos lá Aqui ele está falando Para aguardar um minuto Mas é bem rápido Nessa parte Ele pode ainda bugar Mas relaxa galera Está tudo muito mais fácil Você vai clicar em Cancelar Desliga a internet Entra no Package Disable Galera Vocês estão vendo Que é muito mais fácil Porque se você tem que É só descer a barrinha E desativar E ativar a internet E se você tem que ir lá Em configurações Depois voltar E as vezes você volta O aplicativo O Package já fechou E aí já tem que Recomeçar tudo de novo Então Com o Notification Bar É muito mais prático Maluco Vamos aguardar carregar Nessa parte Aqui você vai pesquisar Por setup 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 Exatamente isso aqui Você vai entrar no terceiro Configurações do Android Enable Ativa ali Deixar marcado Clear Data Ótimo Você clica fora Agora você vem nesse primeiro Você vai clicar em Clear Data Você clica fora Desce o teclado Volta Marca essa opção aqui E clica em sempre E doido Seu aparelho Tá desbloqueado já Certo Então cara Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Quem puder retribuir Cara Se inscreve Comenta Se não quiser escrever Pelo menos comenta Comenta que deu certo Porque é muito gratificante Eu não consigo responder Todo mundo Mas sempre vejo lá Muita gente agradecendo E isso motiva muito É Assiste o vídeozinho Esse restante final Porque é muito importante O tempo assistido Até porque tem uma coisa Importante que eu vou falar Para vocês Agora você vai em Configurações Gerenciamento Geral Restaurar Restaurar padrão De fábrica E restaurar padrão De fábrica Redefinir E apagar tudo Apagar tudo Ele vai voltar tudo Tudo zerado Ele vai voltar lá Para aquela tela inicial Que a gente começou tudo Mas não vai mais pedir Conta Google Ele não vai mais bloquear Certo Então façam isso Para que ele fique limpo Certinho Para vocês usarem aí Obrigado Que assistiu o vídeo Até o final Cara Eu espero que Se você assistiu o vídeo Até o final Me ajudou Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Muito 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 mesmo Até a próxima Tchau Tchau Tchau